Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje no Ark Aberration e hoje finalmente vai ser um dia desafiador. Eu acho que essa é a palavra exata, tá pessoal? Porque hoje finalmente a gente vai descer na área mais sinistra aqui do mapa, tentar pegar o nosso primeiro ovo de Rock Drake e tentar chocar ele. Tudo isso ainda hoje, será que a gente vai conseguir? Bom, eu não sei, mas a gente tem grande chance, sabe por quê? Porque no vídeo passado eu mostrei pra vocês que um filhote do Revoada nasceu, pessoal, e ele tá aqui, inclusive a gente vai usar essa bela criatura que é o nosso Gigantoraptor nível 200. Porém a gente tem um desafio, porque eu não vou fazer um vídeo só upando ele pra deixar ele forte, não. A gente vai upar ao mesmo tempo em que a gente vai descer lá. Meu Deus do céu, espero muito que dê certo isso, senão eu tô ferrado. Mas e aí, o que você acha? Será que a gente vai conseguir? Vai escrevendo aí porque a gente vai se preparar agora. Eu tô morrendo de sede, peraí. Eu tenho uma garrafinha, eu sei, comigo, mas eu vou beber água daqui, que é melhor, tá? E outra, eu também vou levar, vou levar comida vegetal, velho, é isso aí. Por quê? Porque sim, tá? Porque eu tô com preguiça de fazer carne e eu não vou abrir aqui não, porque esse cara vai querer sair. Vamos lá, gente, preparação. Primeiro ponto, vamos pegar comida. Eu vou levar, como eu falei, cenoura, milho, o que tiver, tá? Eu acho que milho, milho é uma boa, né? Ó, tem 133 aqui. Acho que vai ser suficiente pra gente se manter um certo período lá embaixo. Seria bom também a gente levar alguns cogumelos. Tá, a gente já faz isso, tá? Afinal de contas, a gente tem um grande rato rolante que pode nos ajudar. Eita, pega, velho. Mamãe Estego? E aí? O que tá acontecendo aqui? Tem um Estego, mãe, Estego, filho, Estego, outro irmão. Que doideira é essa? Mas enfim, cara, se tem cogumelos por aí, eu posso levar uma boa quantia de cogumelos, se bem que não é obrigatório, mas enfim, tá? Outra coisa que a gente precisa muito agora. Traje anti-radiação. Aí, aí é complicado. Sabe por quê, pessoal? Eu tenho traje, tá? Eu tenho traje, tá? Eu vou fazer, na verdade, tá? Eu tenho os recursos. Mas esse aqui é um pequeno problema, gente, porque, veja bem. Se o nosso traje quebrar durante o caminho, eu tô lascado, né? Vocês sabem, né? Pois é. Então a gente tem que torcer pra que esse traje dure o tempo suficiente pra que a gente consiga fazê-lo descer e subir, né? Da área aberrante. Beleza? O que mais? Mas essas coisas aqui eu vou deixar, tá? Vou dar uma limpada no meu inventário. Tô cheio de fertilizante aqui também, cara. Não sei por quê. Mas enfim, ó, tem duas coisas que eu tenho que passar pra cá. Polímero, esse flare eu vou levar. Isso aqui eu não preciso levar. Escudo, eu imagino que também não, né? Quanto menos tralha a gente levar, melhor é, tá? E eu tenho que fazer duas coisas, gente. Primeiro, encher minhas garrafinhas de água, né? Na verdade, essa garrafinha específica, esse jarro de água. E ver se a gente tem, na verdade, aqui, ó, combustível pronto pra levar no Fabricator e finalmente fazer a nossa roupa. Eu tenho. Ah, questão do cogumelo, gente, não vou levar não, tá? Deixa pra lá. Tô com preguiça de pegar cogumelo. Vamos ligar o Fabricator e vamos terminar de fazer a roupa. Lembrando que eu já fiz a parte da cabeça, né? Digamos assim. E agora falta a luva, o peitoral e a calça. Estamos prontos? Sim! Falta só mais uma coisinha, tá? Sabe o que que é? A sela do nosso Gigantoraptor. Eu poderia pegar a sela do Revoada, mas eu vou fazer uma outra aí, porque eu quero os dois selados, como sempre, tá? Vamos só conferir o kit. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Picareta descalada eu tenho. Eu tô levando também a nossa arma ali de salto. E vamos ver a sela do Gigantoraptor. Ui, que susto, velho. Achei que era uma sela de Gigantoraptor aqui. Cara, eu tenho recurso até pra fazer ela, então show de bola. Segunda coisa, gente. Pro próximo vídeo, eu vou ver se eu consigo já fazer, sabe o que? Um Grindr. Porque eu tô precisando muito, galera. Só que eu acho que eu preciso farmar metal, alguma coisa assim, ó. Não é o Grill, não, tá? É o Grindr. Cara, o Grindr tá em português, eu não lembro o nome dele, velho. Ele é um moedor industrial. Deixa eu ver, eu vou colocar industrial pra ver. Ele é um moedor, exatamente. Vai cimento. Cimento tá fácil. Cristal, mais ou menos, mas a gente consegue. Petróleo, polímero. Ah, dá pra fazer, galera. Dá pra fazer. Tranquilo. Tranquilo não, mas assim, meia horinha de farm a gente faz. Bereuza. E, é claro, galera... Estamos prontos. Eu tava me perdendo o que eu tava falando depois do galera que eu falei errado. Ah, lembrei. E, é claro, a gente não pode esquecer da criatura principal, pessoal. Que vai ser a criatura que vai nos proteger contra alguns males que vão estar lá embaixo querendo sugar nossa vida, tá? Que é uma criatura de luz. E, é claro, que eu vou levar o Shinyhorn. Por quê? Porque ele é o carinha, gente, que tem mais level aqui da base. Mais do que os Bulb Dogs, tá? Então, acho que é uma boa opção. E ele tá indo bem, tá indo bem. Cara, o Giganto Raptor tá lindo demais, gente. Meu Deus do céu, cara. Eu tô... Chego a me emocionar só de olhar pra ele. Ó, quando a gente aplaude, a gente liga ou desliga o nosso Shinyhorn, beleza? Vou com ele desligado. Galera, a partir daqui não tem mais volta, tá? A partir daqui já era. Eu vou upar cinco níveis aqui. Essa carne eu vou deixar pra gente fazer flashes depois. Você vê que agora eu tenho o Ecus ali que a gente pode upar ele. Não sei se a gente vai precisar disso aí não, tá? Mas, de qualquer forma, deixa aqui porque qualquer peso adicional pra mim agora não é nada interessante, tá? Beleza? Eu não sei qual que é o nome desse cara, gente. Tem que dar o nome pra ele. Escreva o nome aí nos comentários, tá? Vamos nessa, pessoal. Escreve aí embaixo agora. Boa sorte, Yoshi, porque ninguém sabe se eu vou voltar de lá. Ou melhor, se eu vou voltar vivo, né? Porque é longe pra caramba. E com certeza é o ambiente mais desafiador de todos. Galera, sério, de verdade, eu tô... Eu tô meio tenso, galera. De verdade mesmo, véi. Não tô zoando não, tá? Porque esse carinha, se ele tivesse o padão ainda... Mas ele não tá, galera. Aí que tá. Ele não tá. Por isso que eu vou até farmando no caminho, ó. Putz, véi. Farmar tá toda sacanagem também, né? Vou tentar achar uns carinhas maiores aí, pelo menos. Ó. Outra coisa importante que eu deveria fazer... Deixa eu comprar a briga aqui, ó. Ele é fraquinho, galera, ó. Nossa, quando pega bem dada a porrada, né? Aí vai. Mas ele, no geral, ele é bem fraquinho. Por enquanto, né? Ele vai ficar forte, claro. Ele é uma criatura que tem um nível bom. O Revoado, que tava fulpado, já tava bem mais forte que ele, por exemplo, né? Mas ele, por enquanto, dá conta, gente, ó. Quer dizer, daqui, né? Agora, Rock Drake, Basilisco e os caramba aí é meio osso, né? Eu preciso. Eu sou obrigado, galera. Upar muito a vida dele pra gente descer. E quando a gente encontrar planta espécie Z pelo caminho, pessoal, também eu sou obrigado a recuperar a vida dele, tá? Porque eu quero chegar com ele full life lá embaixo, tá? Pelo menos, assim, na beirada da área bizarra lá, eu tenho que chegar full life. Beleza? Ó, plantinha espécie Z aqui. A gente chega aqui e recupera um pouquinho de vida. Ó, vou upar mais, chegando aqui em 8 mil. Beleza. Ah, esse cara aqui farma muito cogumelo, gente. Esse aqui é bom, tá? Esse cogumelinho, principalmente, ó, ele protege a gente de vários males aí do mapa, né? É o cogumelo saliente. Adoro. Ó, a gente vai ficar aí pelo menos 10 minutos sem correr risco nenhum. Na verdade, eu acho que é até bom a gente comer todos, galera, que cada um dá um benefício, tá? Eu não vou lembrar agora certinho. A unidade é veneno bioluminescente. Perfeito. Vou comer todos, véi. Menos o pretinho ali, que aquele ali... Dá ruim, né? Ele ali é narcótico puro. Esse aqui deve dar outro buff, ó. Que eu não sei o que é. Ou não dá nada. Sei lá. Mas é gostoso, eu como também. Beleza. Ih, véi. Fiquei com sede, mano. Vai... Ih, caraca, véi. Tem um cogumelo aí que me deu muita sede, véi. Provavelmente é aquele último que eu comi. Caraca, mano. Preciso encher minha garrafinha aqui, ó. Enche a garrafa. Peraí, eu tenho que ficar um pouquinho pra fora da água. Aí. Boa. E aí, carinha? Estamos prontos pra seguir agora? Acho que sim, galera. Vamos seguindo, tá? Eu tenho um caminho que eu gosto de fazer. Que é vindo pra cá, ó. Esse aqui... Eu acho que eu tinha que virar um pouco antes. Isso aqui é a minha parada de bola de gás, né? Hum, na verdade eu posso ir retão ali, galera. Só que a gente vai pra área azul, né? O ideal seria que eu fosse... Em outra direção. Putz, cara. Você tá... De sacanagem que você vai ficar com sede de novo, hein? Galera, tem algum cogumelo que me deixou com muita sede, véi. Que sacanagem. Tá. O bom é que, como a gente tá na montaria... Pelo menos o personagem não passa tão mal assim, tá? Mas ok. Eu provavelmente tomei um cogumelo errado ali. Tá de boa. Galera, vamos indo. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui com aquela criatura ali que é o Yin, tá? Pra gente não ser atacado por ele. E eu vou fazer de tudo pra evitar esse confronto aí. Se ele vier pra cima... Cara, eu acho que a melhor coisa que a gente faz é correr, tá? Ah, lembrando. Vou tentar caçar uns carinhas grandes aqui. Pra gente ganhar XP, né? Eu esqueci do detalhe. Toma. Olha, tá batendo 600, gente. É bom? É bom. Claro que é bom, né? Ai, caraca. Vem um basilisco aqui. Tá, pega, mano. Não, velho. Não basilisco não, cara. Para com essa... Venendo essa porcaria aí, véi. Caraca, véi. Sai de mim. Boa, matei. Ô, tem XP por isso, hein? Ó, urso. Urso da XP, né? Toma, urso vacilo. Ó. Nossa, capotei o urso. Capotei o urso. Bate em todo mundo. Ó, matei o estego ali com duas patadas, gente. Bom demais, né? Vou upar aqui seis pontos em dano. Continua. Ó, batendo 1500 no filhote ali, velho. Ai, caraca. Sai. Ó, me travou, me travou. Tá sugando minha vida. Tão dando torpor no revoado, hein, véi. O revoado tá sem estamina. Ô, galera. Estamina é importante a gente upar pra ele também, tá? Matou todos os estegos aqui, ó. Estamina é importante, galera. Nem sabia, véi. Ai, 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 hein? Ele tá pesado. Dropa aí, vamos, hein? Pessoal, é lógico. Vocês viram que a gente tá com menos da metade da vida aqui com o nosso giganto Raptor. Eu vou tentar recuperar um pouquinho aqui. Mas quando eu chegar lá na beirada do mapa rosa, que seria a área radioativa, aí eu dou uma pausa e espero ele recuperar tudo, nem que seja forçando comida e tudo mais, ó. Aqui ele sobe, gente, mas ele demora um pouquinho, né? É, acho que vale a pena a gente ir farmando e upando aqui, ó, com o Espino. É... Esse outro cara aí também. Ó, estamos batendo 700 de dano já. E aí, Spinão? Ô, não vem roubar minha kill não, cara. Boa. Capotei os dois, hein? Aqui também, vai. Carquinão da massa. Sai de mim! Sai! Boa! E você aí, quer roubar minha kill, cara? Qual é? Deixa eu ver só que lado que eu tenho que ir. É pra cá mesmo. Perfeito. Perfeito. O bom é que a gente vai... Hum, basilisco eu não gosto, cara. Olha que bonitinho, galera! Peraí, peraí, peraí. Nossa, galera! Eu vou pegar esse rato rolante aí, cara. Eu quero pegar esse rato rolante rosa, galera. Nunca vi um... É mutado. Matei, matei, matei. Boa, boa, boa. Pera, 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 pera. Pega! Boa, boa, boa. Tem que proteger do Espino. Calma, Revoada. Para, mano! Revoada não. É você mesmo. Enfim. Caraca, fica no passivo aí. Não venha. Eu domei o rato rolante rosa. Que da hora. Cara, que show esse rato. Sai, cara! Olha, tá na água ainda. Tá apanhando ainda aí, ó. Olha que lindo esse Carquino também, galera. Putz, velho. Complicado, galera. Complicado. Complicou a parada. Boa. Mato o Espino. Ah, o cara... O cara roubou minha kill aqui, velho. Basilisco nível 40. Roubou minha kill. Tô preocupado com o meu ratinho ali, ó. Nossa, como é forte essa porcaria, galera. Meu Deus do céu, cara. Comer uns milho aqui. Pra eu ficar de boa. Galera, o Basilisco é perigoso, gente. Aí, eu pei mais 7 pontos em dano. 8, 5, 7. Mata, velho. Se ele jogar uma bola de veneno aqui, ferrou, hein. Ai, morre. Porcaria, não morre, velho. Que isso? Caraca, galera. Que massa. Ô, Revoado. Já falei pra você ficar na tua aí, meu amigo. Cara doido, mano. Pessoal, conseguimos aqui um filhotinho espetacular de bonito, ó. Que lindo. Rosa. Mutado, galera. Que doido, né? Adorei. Imagina se a gente consegue, sei lá, outra criatura assim. E agora, acho que deu pra ocupar bastante aqui com esse carinha, né, pessoal? Apesar de tudo aqui, né? Ó, pegamos duas células boas. Que vai ser uma célula de Diplodoco. Nossa. Muita célula boa. Célula de Carquino. Não, de Manta. Enfim. Coisa boa, galera. Coisa boa mesmo, hein. Ó, comendo carne, ele upa bem rapidinho ali até a vida, né? Quer dizer, não é tão rápido, mas é aceitável. E é isso aí, pessoal. Vou continuar seguindo aqui. Nesse caminho que é o único caminho que a gente tem. Vou matando aqui pequenas criaturas, só não vou buscar briga tão grande. Até porque agora a gente tá numa etapa, assim, que vai ser mais difícil de upar, digamos assim, né? Ó, vou matar esses dois aqui porque estão juntos e... E é isso. Toma. Os dois são um nível bem baixinho, ó. Que legal. Eita nóis. Eu acho que agora é a hora da gente dar uma pausa e recuperar a vida e esperar, galera. Porque a partir daqui o bicho pega, tá? O bicho pega e o bicho pega valendo. Ó lá. Ó lá embaixo. Eita nóis. Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Agora com a vida cheia. Inventário vazio. E uma coisa que eu acho que nem mostrei pra vocês, né? Mas esse nosso giganto raptor, gente, tem afinidade 100%. Comigo, tá? Então ele tá full o padaço. Quer dizer, o pado não está, mas... Tá na sua melhor condição, tá? Nível 240 que ele tá agora. Bom. E vamos seguindo, tá? Ó. Nem tinha visto aquilo ali. Caraca, velho. Vamos lá? Bora, partiu. Eu vou tentar descer por partes aqui. Eu acho que não é tão interessante a gente descer diretão. Olha aquela aranha ali, velho. Tá pega, velho. Que que é isso? Nossa, gente. Caraca, velho. Aberrante Torrax Spider. Peraí, gente. Como é que eu domo essa... Eu vou descer aqui, velho. Como é que eu domo essa aranhinha? Aranhinha não, né? Aranhona. E aí? Será que doma ela no torpor? Depois eu vou dar uma olhada, velho. Aberrante Torrax Spider. Uma espécie de aranha bem maior do que aquela que a gente já tem, né? Ah, outra coisa. Eu também tenho esse flare de luz que a gente pode... Se não me engano, isso aqui a gente usa na mão, né? Colocar no lugar desse treco aqui, ó. Na verdade, não. Como é que eu uso isso aqui mesmo? Acompanhar... Acompanhar, não. Acho que eu tenho que dar fora do dino. Talvez. usar. Não, é... Com o botão direito. Ele gruda na roupa dele, né? Tá. Isso aqui, basicamente, eu equipo na mão, né? Só que eu não vou poder equipar montado. Entendi. Beleza. Deixa eu ter certeza, gente. Ó. Equipei na mão. Se eu fizer isso, ele joga. Mas eu quero colocar nas minhas costas, ó. Eu acho que agora eu tenho nas minhas costas. Sei lá, eu, velho. Enfim, vamos descendo, tá? É que é importante ter esse item, galera. A gente tá chegando muito próximo. Vai, vamos, vai. Sem mais delongas. Vamos. Cara, eu tô com medo de bater nessa aranha aí. Vou chegar chegando aqui, ó. Opa! Opa! Nosso dano tá se aproximando de mil, galera. Isso é bem bom, tá? Ai, caraca. Ó os bichinhos aqui, velho. Pera aí. Aplaudir. Vamos acender a luz. Boa. Tô dando o dano máximo aqui, né? Ei! Ai, 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 ai. Galera, começa a aparecer os primeiros Rockdrakes aqui, tá? É importante matar Rockdrake agora? Até é, sabe por quê? Lute. Eles deixam muito loot bom. Por isso eu vou matar todos esses bichos aqui. Pera aí. E essas artropleuras, gente, tem que tomar muito cuidado. Porque esse bicho, ele copia com um veneno que destrói a armadura. Se eu tivesse, por exemplo, com o traje aberrâ... O traje... Como que fala? Enfim, o traje que... Esqueci o nome, velho. Radioativo, né? Ele ia me ferrar. Cara, tu não vai me atacar, não? Nossa, tem um monte de dragão aqui. Ó, só pra ter uma ideia, gente. Como tá em bônus de casal, eu bato menos neles, ó. Se não quiser me atacar, não entendi nada. Eu vou matar, gente. Tô nem aí, tá? Toma. 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 Esse aqui é um level muito alto. Sai. Boa, seu carnição. Beleza, gente. Cara, ele não deixou o loot legal? Ó, deixou as pokebolas, né? Que a gente gosta. Um rifle ascendente. Perfeito. Olha, galera, não é nem por perder o Giganto Raptor aqui, mas é que a gente tá com um loot muito legal, né? E, pessoal, é isso. A gente chegou aqui na borda, tá? O que significa? Eu não tô curtindo muito essa iluminação no capacete. Na minha opinião, ela tá um pouquinho estourando, né? Cara, é descer aqui, torcer pra eu não cair na água e é isso, tá? Eu vou me recompor aqui, gente. Comer algumas coisinhas, recuperar a vida do Giganto, tá? E eu vou descendo por partes aqui nesse esqueleto bizarro. Me acompanhe. Galera, eu quase esqueci de equipar o traje, que é o principal, né? Eu confesso que eu estou com medo, mas o medo aqui é para os fracos. Só bora, gente! Nossa, o Giganto Raptor aqui é muito bom, galera, por conta disso, ó. Opa, na verdade, calma. A gente vai por partes, galera. Cara, isso aqui é muito bom, tá? Aqui, na real, é uma área azul também, né? Não adianta, velho. É pra lá que a gente tem que ir, ó. Calma, meu filho, calma. Isso, ó. Vamos descendo devagarzinho. Devagarzinho. Não tem pra que ter pressa. Putsch, a vida, galera. Olha aquele esqueleto, gente. Aquilo ali é sinistro, né? Dá pra voltar com a picareta descalada ali, mas ela é loucura, né? Quem que é o doido de fazer isso? Ai, ai, ai. Joga tudo fora. Vai, vai, vai. Sem medo de ser feliz. Bora, Giganto Raptor. Como é que tá a estamina? Tá de boa. Vou deixar pra bater a asa, galera, quando ele estiver lá embaixo, ó. É ruim que a gente não consegue controlar a direção dele se ele não estiver batendo a asa, ó. Aqui! Oxi! Radiação. Radiação. O quê, rapaz? Eu tô com o traje completo aqui. Estou com o traje completo, galera. Pelo menos eu acho que eu estou, né? Ó, eu queria parar aqui em algum lugar antes da gente ir diretão lá. Vai ser aqui mesmo, ó. Pessoal, sério, eu tô muito tenso. Eu tô muito tenso. Esse vídeo aqui é complicado, velho. Ele mexe com o meu psicológico de verdade, galera. De verdade mesmo, tá? Ó, olha aí, ó. Você coloca no bolso esse treco, velho? Ah, ele coloca mesmo. Boa. Ai, ai, ai. Vamos lá. Quanto antes a gente for. Antes a gente volta. E... É isso! Uh! Galera, aqui, ó. Aqueles negocinhos amarelos ali já são os ninhos de Rock Drakes, tá? Então, assim. Vamos ir bem esperto aqui. Ó, já tô vendo o Rock Drake na área. Aqui a gente tem que ser esperto no seguinte sentido, pessoal. Primeiro. Não querer enfrentar todo mundo, tá? Quanto a gente puder evitar de batalha pra nós é melhor. E tentar ir meio que certeiro no ninho do bicho, galera. Não adianta ficar... indo aleatório também não, né? Nossa, é muito estourada a iluminação aqui, velho. Não tô enxergando muita coisa não, hein? Tá, calma. Ó, já avistei um ninho ali, ó. Bora pra lá? Bora. Ih, caraca, o Revoado é muito bom pra isso, galera. O Gigantoraptor, na real. Por favor. Eu não consigo chegar! Não! Não, velho. Era ali. Ah, não, galera. Eu caí, velho. Não era pra cair aqui, não. Meu amulco! Por pouquinho... Ih, tem Rock Drake aqui embaixo. Tá. Só pra dar mais emoção, né? Eu sei. Eu vou tentar pular aqui. Ainda bem que esse bichinho pula, galera. Isso é uma maravilha, tá? Só que agora eu não sei pra onde que eu tenho que pular. Ah... Nossa! Não, aqui não tem ninho. Pelo menos eu consigo ir pra uns locais que... As arainhas não me pegam, né? Consegui, galera! Boa! Tá, eu tenho que ver que nível que é esse ovo antes de eu descer aqui do... Do maluco, gente. Porque se alguém me bate e quebra a minha armadura... Aí já era. 70. Ah, não vale a pena pegar, gente. Sabe por que que não vale? Porque vai vir uma galera de Rock Drake atrás de mim. Por um ovo 70, não vale a pena. Vamos procurar outro melhorzinho, tá? Tá, agora eu já tô no chão, né? Como diria o ditado, né? O que que é um peido pra quem já está todo lambuzado. Então, beleza. O Rock Drake, ele nem é tão... Só porque eu falei... Só porque eu ia falar que ele não é agressivo, né? Tá, mas aqui não foi uma boa escolha de local, galera. Hum, hum, hum. Nossa, quanto bicho. Tá. O problema não é nem Rock Drake, galera. O problema é Reaper. Se aparecer aqui, eu tô lascado, velho. Eu não sei se tem mais ninhos por aqui, tá, gente? Esse aqui é o problema também. Ninhos que eu posso alcançar. Sai, cara. Ah, nível 5, gente. É de boassa, né? Olha como tem Pérola de Silica aqui, ó. Mata ele, vai. O bom é que a gente vai pegar também um loot bem legal de Rock Drake conforme a gente vai farmando, né? Mas como eu matei um... Eu tenho certeza que o povo aqui não vai ficar muito amigável comigo. É, galera. Eu acho que ali é a melhor opção da gente tentar alguma coisa, tá? E lá. Vamos nós de novo. Vou fazer o mesmo caminho que eu fiz, só que... Tentar uma outra abordagem agora. Yoshi, os Rock Drakes alcançam você? Alcançam, galera, mas... Eles não são tão ágeis quanto eu, tá? Eles até conseguem... Eita! Caraca. Não são tão ágeis. Caraca. Ferrou? Ferrou? Ferrou nada, velho. Eu vou matar todo mundo que vier pra cima. O bom é que eu fico livre aqui embaixo se eu matar eles, né? Tá todo mundo louco aqui, ó. Beleza. Como é que tá a vida aqui do nosso Giganto Raptor? Tá de boa. Sai! Ah, esse é o pai daquele ovo lá, ó. Nível 70. Só pode ser, né? É, galera. Aqui não vai ter mais nenhum ninho, pelo jeito. Talvez um aqui, não. Putz, que azar, cara. Eu tenho que lembrar como que é o caminho pra gente ir lá pro outro lado, tá? Ou se contentar com ovo 70, gente. Mas eu acho que... 70? Eu acho que não vale a pena não, tá? Eu acho. Vou matar mais esse cara aqui. Toma. A gente aproveita e já farma um XPzinho a mais aí. Se der boa, se não der, de boa também. Eu tenho que ver duas coisas. Como é que tá a vida do meu traje? Eu deveria ter feito dois, confesso que. E também... Ah, tá de boa. Foi uns 10%. E o peso do carinha aqui? Tá de boa? Tá de boa também, né? Não tá pesado, não. Uh, ainda bem que ele conseguiu subir aqui, pessoal. Ó. Nós temos um outro caminho aqui. E eu vou tentar ir mais pra cima, tá? Não sei se isso é bom ou não. Eu tô ouvindo uns barulhinhos de criaturas não tão legais assim. Mas aqui tem uma outra leva de ninhos, se eu não me engano, tá? Vou tentar evitar de ficar na borda também, pra ninguém me empurrar. Tem uns bichos azuis aqui que eu não tô vendo nada. Ah, é Rock Drake. Ó. Quando tem essas partes amarelas aqui, provavelmente a gente vai encontrar ninhos! Cadê os ninhos? Isso aqui é o ruim, velho. É que o Revoada, apesar dele pular, gente, ele não é uma criatura tão escalável assim, né? Escala bem. Escala bem, mas nem tanto, né? Ó. O negócio dele é vir numa parada alta e a partir daqui pular, ó. Mas pra isso eu tenho que achar os ninhos, né? Ai, eu tô apanhando, galera. Eu tô apanhando, cara. Tá legal isso aqui, hein? E tô ficando pesado também, tá? Eu vou jogar um monte de coisa fora. Mel, eu vou jogar fora também. Pessoal, eu vou focar aqui em ficar com carne no inventário pra gente comer e recuperar a vida. Porque recupera. Devagar, mas é o que recupera por aqui, tá? Eu não tô vendo nenhum ninho aqui. E a gente tem que achar umas brechinhas aqui, galera. Porque ele vai subindo, ele sobe, ó. Ele escala super bem. Mas tem que ter paciência e tem que ficar aqui, ó. Roçando, galera. Uma hora vai, tá? Inclusive aqui também vai, ó. Viu? Ele é muito bom. Aí eu tenho que ser esperto e achar os ninhos, galera. Mas eu não tô achando, tá? Ali era pra ter um? Não tem? Bom, beleza. Ó. Sempre tentando ir pra cima. Às vezes dá errado, né? Faz parte. É. Bom, vamos seguindo, pessoal. Aqui não vai ter nada também. Ai, 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 ai. Não tá fácil, galera. Eu só queria um ovo. Cara, pra cima de 150 eu estaria muito feliz. Sério. E olha que nem ia pedir muito isso, hein. Nem ia pedir muito. Tá. Eu não sei se lá pra aquele lado vai ter alguma coisa, velho. Pessoal, é o seguinte. Eu dei um time aqui pra recuperar a vida dele de novo, tá? Matei um monte de Rock Drake. Ele ficou com a vida bem zoada. E aí eu tenho que farmar as carnes. Porque é o que tá dando pra ajudar a recuperar a minha vida, tá? Então, ó. Nossa, tô cheio de cela. Nem sei se eu... Putz, velho. Isso aqui eu não vou levar não, tá? Pokébola eu levo. Mel. É carne que eu quero, tá? Pokébola eu tô cheio também, pessoal. Então, assim, ó. Vamos encher a vida dele. O segredo pra conseguir recuperar toda a vida é não deixar perder muito, galera. Perdeu ali, ó. Uns mil de vida. Já recupera. Senão, ó. Acaba a comida e você se ferra, tá? Eu vou dropar tudo isso aqui. Eu não vou levar, tá? Porque eu já tô bem pesadinho pro meu gosto. E outra, galera. Ai, meu traje, velho. Ai, caramba. Corre, mano. Corre. Ó, onde tem essas paradinhas amarelas? Achei. Tem ninho. Boa. Tem dois ninhos aqui em cima. Como é que eu vou chegar ali? Será que ele pula? Será que ele faz um parkourzinho aqui? Cara, acho ele meio difícil, né? Acho meio difícil, mas não é impossível. Caraca, velho. Tá subindo. Calma aí. Bora, bora, bora. Só mais um. Ei, galera. Conseguimos. Tá, calma. Que nível que é? Eu vou pegar, galera. É 60. Mas eu vou pegar, tá? Tem um aqui do lado também. Um ninho ali, ó. Ih, caraca. O bicho ficou louco ali, ó. Eu vou deixar ele subir antes de eu ir pro próximo, porque senão ele não pode me derrubar no caminho. Isso não é legal. Ah, nível 10, cara. Aí tu tá de sacanagem comigo. Farma, farma, farma. Farma que é carne, hein? Nossa! Eita! Nossa senhora, galera! Que isso? Mano, quantos dragões vieram pra cima? Cê tá maluco, cara? Não! Sai, 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 sai. Se eu matar todos eles, eu tô muito bom. Tô muito bem, né? É isso que eu quis dizer. Vai, cara! Pisa na jugular dele. Isso! Farma ele, farma ele, farma ele. Farmei. Tem mais um ali. Enquanto ele não vem, galera, vamos recuperar a vida aqui, ó. Beleza. Tomou. Ih, pessoal. Se ele tá recebendo 600 de dano, quer dizer que ele tá em casal, né, ó. Que é aquele outro ali embaixo. Só que esse cara aqui é nível 110, pessoal. Isso aqui é ótimo. Porque talvez o ovo aqui do lado seja nível 110. Ou mais, né? Mais uma. Morreu. Farma ele. Cara, e loot? E loot que tá vindo, hein, galera? Loot bom, né? Não é loot ruim, não. Ó, loot aqui é a cela de paquirino e tal. Eu quero pular ali, cara. Só que esse pulo tem que ser certeiro. Nossa! Consegui, gente! Cê tá maluco, velho. Esse cara aqui é o rei do parkour, gente. Eu não vou descer ainda porque eu vi que tem outro rock drake querendo me caçar. Ah, ele tá ali embaixo. Beleza. E eu quero fazer uma fotinho com esse ovo. Ah! 145, galera! Nossa senhora! Esse é o ovo da Thumbnail. Olha que coisa... Ficou meio... Acesa a parada aqui, né? Ô, cara, desliga a luz aí, vai. Aí. Olha aí, pessoal. O ovo nível 145. Lindo demais. Acende. E, claro, pega e vambora. Eita! Pega, velho! Nossa! Foi no momento certo, pessoal. 160 esse dragão. Será que tem nível mais alto por aqui? Caraca! Ele tá com bônus de casal, velho. Ele tá recebendo menos dano. Tá de malandragem esse dragão aí, velho. Tem mais um ovo ali em cima, gente. Ai, caraca, outro dragão aqui na minha cara, mano. Que horrível isso, galera. Estou me sentindo aqui pressionado total, né? É muito dragão... Ah, galera, galera. A situação não tá nada legal, gente. Porque a gente tá formando pouca carne. Ai, caramba. E o pessoal não para de vir, cara! Ainda bem que é fraco esse. Ó, tem mais um ovo ali. Eu acho que a gente consegue pular pra lá. Eu acho que é possível, tá? Importante isso. Tá, como é que tá de peso? Come aqui. Tá recuperando um pouquinho agora, né? Perigoso, galera. Vamos pular lá, ó. Se bem que... Será que com o Spyglass a gente consegue ver o nível do ovo? Teoricamente, era pra dar, né? Caramba, velho. Ninho do dragão da rocha. Ele só mostra o ninho e não o ovo, né? Eu vou tentar. Uou! Ui, 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 ui. Quase. A partir daqui, talvez a gente consiga. Ó, tem outro ninho ali do lado. Puxa vida, gente. Eu vou cair, cara. Ai, não. Você não. Sai daqui, seu carniça. Esse cara é chato, gente. Tá, eu vou voltar tudo do começo, galera. E eu vou conseguir chegar lá. Vocês vão ver, tá? Me aguardem. Porque tem vários ninhos ali. E ficar perto dos ninhos, gente, é uma boa opção pra recuperar a vida, tá? Porque aqui eu não tô sendo tão atacado. Apesar dos rock drakes, né? Causarem isso aí na gente. A gente não tá numa posição tão ruim assim, não. Beleza? Ó, terremoto acontecendo aí. Vamos... Ih, revoada. Ih, revoada. Boa! Tem um outro ninho ali, ó. Deixa eu dar uma olhada. Ó. Que ele tá pra que lado? Ah, ele tá... Ah, tá fácil chegar ali também, tá? Mas eu vou tentar de novo naquele. Vamos lá? Bora. Foi. Não vai, velho. Talvez pulando daqui, né? Isso aqui é um pulinho tão escroto, né, galera? Que às vezes não... Consegui, galera! Boa! Boa, boa. Ai, tomara que seja o ovo top, gente. Só isso que eu quero, tá? Puta vida! 180! Agora eu vou embora, galera. Agora eu não quero nem mais saber de ovo, velho. Eu tô com uns três ovos aqui. 145, 180... E os 60 é o mais porcariazinha, né? Mas beleza, consegui, galera. Vamos pra lá agora, ó. Na verdade, agora eu já quero meio que achar a saída. Ó, ó, ó. Ih, caramba! Tem ovo aqui? Tem ali, ó. Tem ali, ó. Calma. Calma, cara. Eu vou parar de roubar teus ovos. Foi mal. Nível 10? Nível 10? Sai daí, cara. Galera, a gente tá em perigo que a vida do nosso carinha aqui tá bem baixa, cara. E isso não é nada legal. Ó, o outro desesperado pra subir. Deixa eu ver que nível que é esse ovo. Eu não posso mexer no ovo enquanto ele não subir aqui, né? Se eu levar uma porrada... Ai! Toma! Cadê ele, velho? Venha! Venha! Toma! Nível 40. Também não é tão forte assim, né? Nossa, gente! Caiu mais um aqui? Caiu outro na minha cabeça aqui, galera. Você tá maluco, cara? Isso não é legal, não. Aí, morreu. Ah, velho! Nível 75. O que dá a impressão é que esse ovo não é tão alto também, né? Calma, cara. Não precisa bater aqui na parada. 3.500 de vida, gente. Eu tinha que upar mais a vida desse bicho aqui. Ah, ele come mel, galera. E mel recupera bem, né? Cara, come tudo aí que você puder. É... Bolo vegetal, enfim. Vamos lá, gente. Mais um 180. Seria ótimo, hein? Ah, 65. Nem vou pegar, galera. Na moral, pra não atrair mais criaturas. Ó, mais um ninho aqui na frente. Vou jogar isso aqui fora. Vamos lá? Bora! Uh! Aqui não tem ovo, né? Tá de buenas. Mais um buraco ali, ó. Ah, eu pulei errado aqui. Pulei errado, mas quase, né? Quer saber, galera? É hora de ir embora, tá? É hora de ir embora. De verdade. Eu acho que eu já peguei o suficiente. E aqui não tem saída pra variar. Ou tem? Ó, a gente consegue escalar muito bem, galera. Com o Giganto Raptor. É uma criatura perfeita aqui pro Aberration, tá? Eu curti demais, ó. Então, aqui, ó. Só tem que ter um pouquinho de paciência. Mas é isso aí. Vamos lá. É, aqui... Nem sei se tem caminho pra ir pra lá, velho. Aí é que tá. Boa, garoto! Tamo conseguindo, galera. Ih, tem Carquino aqui, velho. O caminho é pra lá, gente. O caminho é pra lá. Eu vou ignorar vocês, tá? Me desculpem. Se bem que Carquino pode me dar bastante carne, né? Opa! Ah, é o meu Shiny Hornet que tá gritando. Vambora, gente. Não dá pra ficar aqui, não. Ó, agora a gente pegou um caminho massa aqui, ó. Pra vazar mesmo, né? Olha, gente. Eu confesso que eu não sei se aqui é o caminho pra ir embora, mas... Eu tô vendo luz. E a luz me conduz. Mentira, a luz me deixa um tanto quanto satisfeito aqui, tá? Eu tô a meia hora subindo aqui, galera. Uma ruazinha. Meia hora não, tá? Mas eu tô um tempo, então eu imagino que eu esteja chegando em algum lugar. Se eu olho pro mapa, eu ainda tô lá no meião, mas eu tô subindo. É o que importa, tá? E outra. É... Enfim. Eu nem vou comemorar por enquanto, gente. Pelo menos não tem criaturas me atacando. E o Revoada, galera, ele recupera a vida com o tempo, tá? Desde que não tenha ninguém atacando ele. Mesmo sem comer, sem nada, tá? Então ele é top. E eu acho que eu cheguei num caminho aqui, ó. Távamos subindo, né? Se eu começar a descer agora, não vai ser legal. Mas é isso. Eu tenho uma picareta descalada aqui, gente. Então se precisar subir em algum localzinho, eu consigo. Eu também tenho Pokébola pra... Pra capturar ele aqui. E se eu quiser subir a pé, eu consigo. Não que eu deva fazer isso. Tamo no caminho, galera. É isso, tá? Meu Deus, cara. Que terror. Ele chegou a ficar com 30% da vida. E agora a gente tá saindo. Mas, ó. Valeu a pena. A gente fez um farm muito bom de várias celas. Várias outras coisas que eu vou quebrar tudo no próximo vídeo. Fazendo um Grindr, tá? E aí eu vou ter muito recurso, gente. Muito recurso. Não é infinito, mas vai ter muito mesmo, tá? E, ó. Essa ruazinha é tranquilona, galera. Tranquilona. Será que tem alguém atrás de mim? Que eu tô vendo uns gritos aí. É só ter paciência, galera. Que parece que é tudo igual. Mas não é, tá? Quando você vê um esqueletão lá de um Giga lá embaixo, você tá no caminho certo. E aqui, ó. Por exemplo. Ah, não é por aqui. Tem que voltar e ir procurando o caminho, ó. Mas é a rua. Cavalo avesso, velho. Que isso? É essa rua. Engraçado que não tem nada por aqui, né? Tem vida por aqui? Que doideira é essa? Será que a gente vai conseguir? Ó, enquanto eu não chegar na área azul, galera, eu nem comemoro. Mas parece que eu estou no caminho. Parece. Ó, seria bom também aproveitar e pegar a gema vermelha. Mas, como o nosso camarada aqui está com o peso ali no limite já, pra ele não ficar mais lento, então eu não vou abusar. Gema vermelha a gente pega em outro local. Nem sei se eu vou usar mais, tá? Mas, ou qualquer coisa a gente volta, mas volta pelo local seguro aqui, que é pelo caminhozinho. Não se jogando da forma que eu fiz, que daí é mais chatinho, né? Galera, que subida é essa? Quantos vídeos... Quantos minutos tem esse vídeo já, hein? Que loucura. Ó, isso que é ruim. A gente tem que ficar caçando caminho aqui, cara. Ainda bem, como eu falei, que não tem criatura nenhuma aqui, ó. Tem laguinho. Cuidado. Eu não tô com sede, galera, fome. Eu tô comendo pouco milho, tá? Tá dando tanta fome, não? Então, como eu falei, nem vou reclamar. Continua subindo. Eu tô passando aqui por locais horríveis, galera. Qual que é a dica que eu dou? Vai seguindo o esqueleto, tá? Ó, esse esqueletão aí que vai subindo. Putsch a vida, olha isso, mano. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Agora me lascou, né? Meu Deus do céu. Sai, sai, sai. Ih, água não é legal também. Tá, vamos parar aqui. Vamos matar todo mundo. Ai, caramba. Não, não, não deixa esse bicho quebrar minha armadura. Pelo amor de Deus, cara. Aí, mata tudo aí. O spin é o menor dos meus problemas agora. Caramba, eu tô assustado. Eu tô muito assustado. Eu tô muito assustado, velho. Sai. Boa. Mata. Respira, Yoshi. Respira. Respira, tá? Só isso que você faz. E olha, galera. O caminho é aqui, ó. Às vezes o caminho não é tão intuitivo, né? Puts, a vida era bem melhor eu ter corrido e nem ter parado, né? Mas agora eu tô chegando no caminho certo. 1.500 de vida, velho. Caraca. Tem um drop bom aqui, pelo menos, ó. Eu tô com medo. Ah, uma arminha, velho. Vai se ferrar, drop. Ai, ai. E vamos seguindo, galera. Segue a lua. Segue o tronco, como eu falei, né? Tentar ignorar qualquer tipo de batalha. E é isso. Na verdade, eu tinha que parar pra recuperar a vida, né? Mas eu tô com medo que meu traje quebre, galera. E ferrou, né? Que aqui é a área radioativa ainda. Então vamos seguindo. Ó, por Lovia. Puts, a vida, velho. Por Lovia é chato. Galera. Eita. Nossa, eu ia falar. Eu posso dizer que eu tô em segurança. Quer dizer, mais ou menos, né? Olha isso aí. Bom, pelo menos aqui já não é uma área mais radioativa. Eu já tô na área azul, mas eu tenho que achar a saída agora, ó. É. Tá no caminho, galera. É só ir reto, né? Agora tá bem mais fácil. Mas, galera, eu me perdi naquele caminho. Vocês não têm noção. Eu dei voltas e voltas. Fiquei muito tempo. Fiquei sério. Fiquei uns 20 minutos. De gravação desse vídeo, eu tô com uma hora e 40, galera. De vídeo vai dar, sei lá, meia hora ou mais. Mas é isso, tá? Ó. Agora é só achar o caminho aqui. Agora eu tô sem pressa, gente. Porque o meu medo naquela ocasião ali era simplesmente o meu traje quebrar. Agora que não tem mais radiação, se o meu traje quebrar ou não, não vai fazer tanta diferença, né? Aqui nessa região eu tenho que tomar muito cuidado com o peixe elétrico. Então eu tenho que tomar cuidado pra não evitar de cair na água. E é isso aí. É, parabéns, Yoshi. É isso aí. Galera, na moral, é a melhor sensação do mundo estar de volta. Meu Deus do céu. E cavalo a ver se a gente era o meu cavalo. Eu nem sabia que tava com esse nome bizarro. Caraca, doido. Mas chegamos sem salvos e os ovinhos estão aqui? Estão aqui. Muito item pra quebrar. Muita coisa pra fazer. Calma lá, Giganto Raptor. Consegui recuperar a vida dele. A gente foi aos trancos e barrancos, mas deu tudo certo. A gente upou 48 níveis nele, né? E é isso aí, pessoal. No próximo vídeo a gente choca essas criaturas porque esse vídeo ficou bem longo. E eu tô sem energia na minha base. Por quê? Posso saber? Talvez porque acabou a gasolina? Vou energizar a base que tá tudo escuro aqui, né? Ó, cadê meu gerador? Tô... Ó, gente, sério. Galera, capricha o like nesse vídeo aí porque mereceu. Foi um baita desafio. Mas a gente conseguiu, tá? Tudo certo, deu tudo certo. É o que importa. Eu vou ficando por aqui. É claro que eu já vou... Eu vou começar aqui pelo mais fraquinho só pra gente ver se ele vai incubar nessa temperatura ou se a gente precisa colocar ar-condicionado. Aqui tá escrito muito quente. Então eu vou preparar lá um monte de ar-condicionado e eu vou chocar essa belezinha aqui mesmo. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. Valeu. Tamo junto e fui! É nóis!